Olá galera estamos aí com mais um vídeo no canal pessoal nesse vídeo nós queremos dar algumas dicas para vocês e agora nós vamos se aproximar de uma geladeira muito se parece o funcionamento uma com a outra você pode ver que tem uma geladeira nova aqui tem um freezer mais antigo tem até uma imaculada que esse aqui passou pela maresia lá do litoral do Paraná e ali a gente já vê um outro freezer e é naquele que nós vamos mexer é o gato tá ali para ajudar né pessoal dá uma olhada aqui galera esse aqui tá parado a gente tá fazendo uns testes nele hoje tirar aqui umas coisas embaixo que não é interessante deixa eu clarear aqui para galera olha aí pessoal isso aqui é um frigobar ou é uma pequena geladeira algo assim né sistema antigo sistema bom de trabalhar gente hoje não faz mais geladeira assim hoje hoje qualquer coisa que dá você tem que mandar geladeira nova para o ferro velho porque vira lixo bem fácil né geladeira de hoje não aguenta mais não presta como antigamente só presta os primeiros meses pessoal primeiro ano ano dois às vezes uns quatro anos geladeira essa aqui tem mais de 40 anos aí ó tá mais de 40 anos tá funcionando aí quer dizer não tá funcionando agora deu piripaque né mas olha aí ó olha o tipo dos canos gente nunca acaba não tem que acabar isso aqui isso aqui dura centenas de anos é só cuidar um pouco e às vezes dá um problema né porque nem nem furar com a faca o pessoal não consegue porque ela tem essa chapa aqui de de proteção em cima dos canos que gelam já as outras de hoje é dentro dessa chapa que tal o gás circula de porém elas são modernas né pessoal modernas mas não são eternas essas aqui não são modernas e são praticamente eternas existe pessoas que casais que casaram e comprar a primeira geladeira e às vezes viveram até o final da vida usando uma única geladeira sem ter que trocar e hoje não foi se troca geladeira cada dois anos três anos tem que trocar né porque não é como antigamente elas não aguentam mais são muito fraquinhas né hoje aí é antigo era desse jeito aí ó coisa fortíssima bom agora olha até o painel da porta se precisar um painel desse que hoje galera vai ter que mandar fazer porque não existe mais não não compra mais não tem mais mas olha aqui ó tem isso aqui é de alumínio ó ó que alumínio é para não acabar né pessoal olha essas grade aí coisa para sempre agora vamos atrás porque essa geladeira na realidade ela parou olha foi feita uma travinha aqui porque a pontinha não segurava mais na verdade segura pessoal é que ela tava viajando com nós na Kombi daí o carro balança muito geladeira para andar na Kombi tem dentro o carro tem que ser bem resistente a borracha grudar mesmo não segura a lei tá suja aqui ó mas ela não tá tão enferrujado pessoal por ser litoral na do litoral né e agora vamos chegar aqui e vamos ver se ela volta a funcionar legal só um instante aí deixa nós colocar aqui ó colocar aqui nessa tomada aí ó tá a gente colocou tomada aqui vamos ver se vai se comportar né a gente vai agora colocar aqui nessa outra tomada aqui vamos ver escutou balançou e tá querendo parar parou bom agora espera vai instalar aqui ó instalou tá deu para ver que instalou aí né pessoal isso é bem legal por que que eu digo isso para vocês que é bem legal pelo é o seguinte ela instalou talvez porque ela tá muito tempo parada né muito tempo parada agora a gente vai esperar com o próprio próximo está talvez ela funciona é muito rápido então quer dizer que ela não consegue funcionar se ela tiver dando esse estalinho muito rápido assim tá então agora nós vamos experimentar pessoal tá vamos experimentar colocar um capacitor eletrolítico para ajudar na arrancada aqui ó certo esse gente pode fazer colocar um capacitor eletrolítico ali para dar uma força na partida ou então a gente pode aguardar um pouquinho e esperar porque quando a geladeira está muito tempo sem funcionar normalmente no primeiro estal é difícil funcionar o motor está pesado então a gente espera um pouquinho só que eu senti um cheirinho deixa eu ver eu vou tentar tirar isso aqui ó para ver por que que deu esse cheiro pode ser pode ser que a peça não é muito legal né a gente tem outros aqui né vamos fazer um teste diferente isso aqui é duro de tirar vamos ver é galera esse esse relé aqui cheirou esse relé aqui ó deu cheiro quer dizer que ele não é aquelas coisas e como dizem o ptc é um dos melhores mas talvez não seja tão bom assim a gente vai fazer um teste agora tá nós vamos colocar no plug do lado de cá ou vamos trocar de ptc a gente tem outro aqui ó esse ali ó ficar para lá vamos colocar esse aqui só para ver certo pessoal a gente vai mudar aqui ó vamos inverter aqui vamos inverter o pino meio embaçado colocar aqui né gente mas não dá um jeito vamos ver se agora ela vai por que que é isso gente que eu tô fazendo geladeira quando começa a estralar você examina tudo isso aí se fica beleza legal se não ficar aí você vai ter que fazer uma mudança aí tá mas nós vamos testar agora é bem ruim de colocar isso aqui não tem entrar nesse pino pino tão duro hein bom eu vou colocar vou colocar primeiro na tomada pessoal aqui ó primeiro na tomada e daí vão costar de vez aquele pino ali e se não 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 rodar bem com essa não funciona bem aí vou fazer diferente eu vou pegar e vou colocar um relé vou colocar um capacitor eletrolítico para ajudar ele vamos ver bom tá ligado agora vou colocar aqui ó vamos ver se vai ou se não vai vamos ver não está legal tanto é que não foi bem o que que pode estar acontecendo pode ser que esse motor aqui esteja em curto entendeu galera esse motor pode estar em curto e dando uma grande chamada de alta amperagem então vamos fazer um teste com outro motor com outro relé gente esquentou demais garrelê ali ó esquentou demais essa peça que o protetor térmico esquentou muito já que esquentou vamos fazer um teste com esse relé da embraco aqui ó vou colocar esse relézinho da embraco se caso ele não funcionar então a gente vai colocar um protetor um capacitor para ajudar na partida vamos ver o que vai dar agora gente agora é mais sério negócio agora é direto aqui ó é direto unicamente com ele mesmo tá não é com capacitor agora agora não é com relé separado é o relé dele mesmo se estralar estralou né ó vamos colocar e vamos deu um cheirinho bem ruim aquele relé ali aquele outro vamos ver esse ó tá funcionando funcionou tá então a gente vai ter que ver porque que esses relé ptc aqui não desenvolveu bem pode ser pode ser que tem até defeito olha aqui escutei ó tá funcionando trilegal aqui ó botando a mão aqui já tá sentindo que tá quente já esquentou às vezes eu falo que esquenta aqui atrás pessoal fala mas como é que tá esquentando como é que gela gente isso aqui existe uma vazão que é feita por esse cano esse cano vai levar e vai levar o gás aqui vai fazer tantas e tantas voltas e vai sair por aqui ó aqui ó escuta como tá funcionando tá sai aqui de volta aí daqui vai sair lá no evaporador lá no congelador lá dentro da geladeira aonde gela entendeu galera e esse é a explicação vai para um caninho fino dessa grossurinha que é uma molinha mas é um cano tá não é mola não parece uma mola ó esse caninho que leva e daí como é um caninho fininho é igual você apertar na ponta da mangueira vai fazer essa é aquela água fina né mesma coisa acontece lá dentro olha a grossura dos canos que levam tá e daí passa reduz tudo viram a redução olha aqui a redução olha a grossura que é aqui sai para esse fininho aqui ó esse fininho vai aqui atrás e faz todas aquelas voltas vem nessa mola aqui vira nisso aqui ó daqui ele entra vai por dentro desse cano aqui sai lá dentro do evaporador nossa vocês vão dizer que é complicado essa explicação aí mas é assim gente faz uma vazão olha como ele tem deve tá alguma lata encostando do mal encostado aqui né ó faz uma tremedeira né parou então parou de tremer mas tá funcionando agora se eu for lá dentro colocar a mão nos canos e não é que vai gelar vai grudar minha mão isso é uma ideia gente é muito interessante ensinar o pessoal consertar esse tipo de coisa pessoal é muito legal muito legal se você virar um técnico em refrigeração você vai ver como tem um ganho bom na vida inclusive vocês pode ver eu trabalho 34 anos eu fui para 34 tô ficando velho 34 anos já trabalhando nisso aqui entendeu 34 trabalhando com refrigeração já estão consertando ensinando o povo já quantas mil milhões já da refrigeração tem no brasil pessoas que eu ensinei consertar através dos vídeos no youtube através de cursos que eu forneço para as pessoas via whatsapp milhões já tem oficina estão consertando lá microondas geladeira friso centrífica é forno elétrico batedeira de bolo aspirador de pó enceradeira enfim a gente ensina consertar desde um chuveiro galera desde um macaco hidráulico desde um uma roda de carro um pneu a gente ensina consertar tudo galera e é por isso que a gente dá curso aí online e a galera aprende e depois agradece dizendo olha já tô com a minha loja funcionando tô ganhando um dinheiro bom tô bem assalariado porque ganho tudo bem aprendi contigo me agradecem aqui né então agora tô deixando na descrição do vídeo um uma chave pics para vocês nos ajudar entendeu pessoal a gente foi raqueado perdemos aí o dinheiro que a gente tinha aí para se manter né e além da pandemia foi um raqueado infelizmente agora pouco tempo no mercado pago tinha nossos haveres lá e levaram né agora tá em mão de advogado e tal mas tudo bem deixa para lá isso só quero fazer deixar aí o número do nosso pics da chave pics a chave do pics no caso né para vocês que quiserem nos ajudar fazer um quiser fazer um pique em qualquer valor para nos dar uma força ajudar no canal aí não importa o valor é aquilo que vocês quiserem nos ajudar ok muito obrigado e que Deus abençoe vocês vou deixar o pique na descrição do vídeo se você me ajudar Deus vai te abençoar e será muito bem-vindo obrigado e não importa o valor vocês é que decide enquanto quer me ajudar Deus abençoe até o próximo vídeo tchau vou deixar na descrição a chave do pics tá ok muito obrigado depois se você precisar me ajuda chama via WhatsApp que eu tô sempre ajudando tchau pessoal fui Tchau